Luca de abril, um doutor é bom, dois é bem melhor Um é cirurgião, o outro é anestesista Um é seu amigo do peito, o outro é do coração Vem comigo para mim, porque no 55 com o seu coração bate mais forte Agora o começo é só pegar de todo mundo com a lanterna do celular Ligadinho, vamos lá, vamos lá, todo mundo ligando Todo mundo ligando pra ficar bonito, todo mundo ligando Porque a partir de agora, vamos ouvir as palavras Do nosso pré-candidato a vice-prefeito, Doutor Antônio Bonilla Aventa o som, aventa o som, aventa o som Aventa o som, aventa o som Aventa o som, aventa o som Tá ficando bonito para mim, é dessa pegada do 55 É a pegada, vamos à vitória É a pegada de Doutor Antônio e Doutor Antônio Vamos junto para mim, no 55 com o seu coração bate mais forte Tá chegando a hora para mim, tá chegando a hora Essa é a galera da Doutor Antônio, esse é o time da vitória Essa é a galera, é a galera de Doutor Junho É a galera do povo de Maramirinho Então gente, vamos ouvir agora as palavras do nosso amigo do peito Doutor Antônio Bonilla Boa noite a todos, meus amigos e minha amiga Tá lindo que se vê tanta gente nessa avenida Tanta gente que deixou suas casas Pra dar o pontapé inicial Pra mudança que Paramerim precisa Eu quero agradecer também A Prefeitura Por ter feito Esse torneio de futebol Bicilupa Que vai me dar De Palitinho Porque se não tivesse feito Avenida aqui não ia caber Eu vou começar aqui Respondendo Palavras Da oposição Eles ficaram preocupados, ficaram ansiosos pelo fato da dupla vencedora ter participado de uma calvarrada em Caraíbas e ter lutado no bairro. Se você vai para uma calvarrada, o que é que você vai encontrar? O boi ou o cavalo. Ou você luta no cavalo ou luta no boi. O boi é manso, estava deitado e nós achamos por bem lutar no boi. Eu acredito, eu acredito que a preocupação não foi por a gente ter lutado no boi. Eu acredito, foi como o pessoal nos recebeu. Não foi programado não senhor. O pessoal vinha nos abraçar, nos parabenizar, para falar que está com a gente, que para a menina precisa disso. Então, a preocupação maior foi essa. Agora, se tivesse, se tivesse uma festa na prefeitura, os animais que a gente ia encontrar não eram cavalo nem morro, e sim um bão de rapazana. E vou falar em animais, eu vou contar para vocês uma história do escorpião e do sapo. O escorpião queria atravessar o rio, mas não sabia nadar. Então, ele chegou para o sapo. Sapo, me ajuda a atravessar o rio. O sapo disse, não escorpião, senão você vai me picar e eu vou morrer. O escorpião falou, não sapo, você me atravessa que eu não vou me picar não. O sapo caiu nessa lorota e aí atravessou o escorpião. Quando chegou na outra margem, o escorpião picou o sapo. Traiu o sapo. Aí o sapo disse pro escorpião, mas pro escorpião você falou que eu não ia me picar. Sapo, o meu instinto é esse, é de picar. O sapo traiu o escorpião. Tem muita gente que tem o estinto que traia as pessoas. Fica a dica. Paranirim anseia com mudança. É chegada a hora. Chega de falsas promessas. Muita propaganda. E foi enganosa. Enganosa. Não podemos aceitar uma cidade como Paranirim, que era referência na saúde. Tem que se deslocar para fazer um eletro. Um eletro custa 25 reais. Pessoal, não dá para aceitar uma cidade como Paranirim. E não precisar sair para o marco para fazer um ultrassom. Uhul! Um ultrassom custa hoje na prefeitura de 50 a 70 reais. Pessoal, não dá para aceitar. As pessoas saem de Paranirim para fazer uma consulta com o cardiologista. Uma consulta com o cardiologista. Paranirim é receado de profissionais. Profissionais competentes. Paranirim é feliz porque tem todos esses profissionais. que não precisariam se deslocar daqui para privar mesmo. Quando você desloca, quando você desloca, a pessoa vai ter que merendar. Ela vai ter que perder um dia de trabalho. Vai perder... Vai perder um dia de trabalho. Talvez vai ter que almoçar. Vai correr risco de vida. Então, gente, é chegada a hora. É chegada a hora. Nós precisamos de vocês. A hora é hoje. O pontapé inicial é hoje. Está bonito demais. Paranirim tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. E esse jeito chama-se Doutor Júlio. Doutor Júlio. Doutor Júlio com Doutor Antônio. Não podemos aceitar uma cidade como Paranirim. Sem cirurgião, sem anestesista e sem obstetra. Não é possível. O poder público é responsável pela saúde. Saúde é vida. Não devemos aceitar isso. Pessoal, a gente vai contratar a partir de janeiro. Tudo isso. Pode ter certeza. Tudo isso. A gente vai contratar cirurgião. Vai contratar necessita. 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 E quando acontecer alguma coisa que o cirurgião não possa vir, é que o senhor está aqui. Está aqui bonita. Ele tem sério por trabalho. É doido. Ele é cirurgião. Ela é obstreta. Ele é tudo. E não. Vai chegar na hora. Vai chegar na hora. É doido. É doido. É doido. É doido. É doido. Eu agora, eu agora, eu vou responder as palavras do inúcio perfeito. Mentiras, mentiras voltadas frequentemente. Se a gente não rebater, soa como se fosse verdade. Por exemplo, o discurso do prefeito, se você olhar na internet aí, tem um vídeo, olha, todo discurso dele é esse. Eu fui intimado, eu fui convocado para disputar duas eleições em Paranirim. Mentira, é mentira seu prefeito. A primeira vez, eu acredito que você não foi convocado. A segunda vez, eu tenho certeza. Eu tinha acabado de sair de uma eleição com uma votação expressiva. O prefeito, como uma hiena, animal cervais, sedenta pela carniça, e ele, sedento pelo poder, veio me procurar através do filho de Luiz Barro, Zé Duarte. Se ele podia caminhar comigo para disputar a eleição, a missão que eu tenho de ser candidato é zero. Eu falei com ele, venha, o povo está aí, esses votos não é meu não. E zero a eu, e zero a eu, seu dono desses votos. O prefeito falava a verdade. Quando ele disse em 2012, ele votou em 1. Ele está faltando para a verdade. No dia 8 de 12, ele tinha saído, porque perdeu para deputado. Saiu, daí estou dando Paranirim. Diz que não, pisava o pé mais em Paranirim. E ele foi soldado. Foi soldado. O que ele achava dos dois candidatos? Eu e Júlio, em relação a mim, ele falou que eu sou um cara inexperiente, imaturo. E a Júlio, ele fala aqueles adjetivos, pejorativos, que hoje cabem muito bem para ele. Ele falta com a verdade, ele falta com a verdade. Quando ele disse que eu falei, o candidato sou eu. Isso não é minha índole, não. Eu só tenho falado com ele. Prefeito, não me encontra como besta, que eu não sou besta e você vai se arrepender. Ele fala, ele fala, ele não está falando com a verdade, quando ele fala que ia colocar o meu nome e o do vice para apreciação do grupo. Não é verdade. Assim que ele ganhou a eleição, no dia 1º de janeiro, começou a sair adesivos. Juntos do povo. Quem é junto do povo? Passa-se os meses, começa a haver pesquisa. A pesquisa desse jornalista, sabe, chapa branca, onde faz uma pesquisa, coloca no seu filho, com onde, impulsinho, na preferência para prefeito. Ele fez isso tudo comigo. Ele pegou, abandonou a prefeitura e deu a chave para o vice. O dinheiro começou a aparecer, rapaz, o dinheiro nos ventos. Hoje, a válvula da corrupção está aí. São milhões de reais, pulcando a consciência do povo. Para ficar no poder, não devemos e não podemos aceitar isso. O prefeito transformou em um poste. É o prefeito poste. Mas é um poste sem luz. Em eleições passadas, ele costumava chamar o candidato, que foi o meu colega, que poste sem luz. Eu te garanto, prefeito, esse cara não é poste sem luz. Esse cara tem Deus no coração. Esse cara vai lá à igreja. Hoje mesmo, ele discussou e disse que estava na igreja. Agora, o prefeito, ele não tem luz própria. Ele não acredita em Deus. Por isso mesmo que ele não tem a luz de Deus. Eu falo isso porque ele conversou comigo. Ele zomba da religião dos outros. Ele chama os olhos, aos olhos de Jesus. Eu cheguei e no dia do evangelho, o pessoal estava fazendo a oração do papo para fazer uma pregação à noite. Ele me chamou, o prefeito me ligou para me examinar a sua esposa que chegou de Salvador com febre. Assim que eu cheguei, ele já foi com aquele bispo. Os olhos de Jesus. Eu fiquei teto. Ele não contente e falou. Hoje é dia de Jesus. Eu falei, Beto, dia de Jesus é todo dia. Todo dia é dia de Jesus. Ele não contente, ele não contente, ele refrutou. Quer dizer que uma pessoa está doente e quando sai, foi Jesus? Eu falei, foi sim, Jesus morreu a ele. Ele disse, e quando morre, eu falei, Beto, quando morre, foi Jesus? Eu disse, não. Chegou a vez dele, ele já cumpriu o que ele cumpriu na terra. Agora eu vou responder a ele, os 40 mil reais. Na realidade, não é 40 mil reais. Na realidade, esse valor é reproativo. Eu trabalhei na prefeitura por 7 anos. E se fosse 40 mil reais? Eu fazia PSF 5 dias na semana. Eu era o prestitor. Eu assinava como diretor. Eu fazia ambulatório. Eu ia para as casas. Fui eu que participei com a colega Leni Mara. Na pandemia. Era eu que ia nas casas. Fui de todas as casas que estavam abertos. E não recebiam o real por isso. Eu nunca fiz um teste de Covid. Porque eu tenho Deus comigo. Nunca fiz um teste de Covid. Intudei paciente. Transportei paciente, mas nunca fiz. Porque eu tenho Deus no coração. Aí, eu me puse a pensar. Será que esses 40 mil? Seria para mim estar lá? Você não me conhece, prefeito? Eu tenho caráter. Eu tenho honestidade. Eu não tenho ambição. Dinheiro não me compra. Prefeito, eu sou filho de Dalva. Eu sou filho de Dalva. Uma mulher guerreira. Uma mulher que criou. Uma mulher que criou oito fios na máquina de cultura. Sem receber um real da prefeitura. Coisa que eu não posso falar de você. Você está na política a vida toda. Você é dinheiro da política. É doido. Lá vai é doido. Minha mãe morreu com 67 anos. Se eu for morrer. Na idade dela, eu só tenho mais sete anos. Você não vai morrer não, Daniel. E eu não fiz, e eu não fiz, nem o terço do que ela fez. Eu só deixei mal da dor. Minha mãe não tinha condição. Mas não chegava o mendigo batendo na sua porta. E não recebia o que comer. Foi eu, meu senhor, senhor, meu senhor. Pelo menos nas andanças, eu encontrei uma paciente, e aí, pra que eu fui atender, ela falou assim, Doutor, você parece sua mãe. Eu não tenho ideia. É, medo, Doutor. Você não tem ideia o quanto isso me afaga. É. Sua mãe, doutor, eu era garim da prefeitura, nós passávamos na casa dela e todo dia o café da gente estava lá. Além de dar o café, ela falava, passa aqui 10 horas que tem a arraba dura. É verdade, doutor. Sem condição de nada dar. Então, pessoal, a coisa é do prefeito, é da cabeça dele. Esse prefeito precisa da nossa ajuda. Nós temos que tirar ele, nós temos que tirar ele da política. Ele precisa de ajuda, vamos rezar por ele, ele precisa ir para um retiro. Ainda é tempo, ainda é tempo para ele ter tempo do oração. Pessoal, cada um de vocês é caçador de votos. Vá conversar com o seu vizinho, com o seu amigo, com a sua família. Esse pessoal não pode continuar. Para Mirim, precisa ser referência. E depende de nós, é chegada a hora. Para Mirim, tem jeito. Amiga!